Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Hoje nós vamos falar de um assunto fantástico, os últimos dias. E quando a gente fala dos últimos dias, desta vez é uma pergunta. As dores de parto já começaram? E se já começaram? Quanto tempo falta para acabar? E se já começaram? O que eu devo fazer? Qual é o meu tipo de comportamento? O que Deus espera de mim? Essas perguntas, com as suas respostas, nós temos na própria palavra de Deus. É só, eu quero que você observe que sempre que um cumprimento profético, muito anunciado, ele chega o seu tempo de se cumprir, assim há uma aceleração. Por exemplo, em Gênesis 15, Deus prometeu a Abraão que a nação toda, seus descendentes, sairiam do Egito, sairiam da nação onde ficariam escravizados, não de mãos vazias, e eles sairiam depois de 400 anos. Assim se cumpriu, parece que demorou muito tempo para chegar a 400 anos, mas quando chegou, num curto espaço de tempo, uma nação inteira saiu do Egito, porque era tempo do cumprimento profético. A mesma coisa em relação à morte e à ressurreição de Jesus, tão anunciada no Antigo Testamento. Mas quando chegou o tempo, tudo aconteceu, a morte e a ressurreição, uma questão no intervalo de três dias. O mundo mudou, tudo mudou nestes três dias. Então, o que eu quero te dizer é que essa sensação que você tem de nada dá tempo, é real. É porque nós estamos numa aceleração de tempo, porque chegou o tempo do cumprimento profético. Então, nós sentimos essa aceleração no ar. Parece que não dá tempo de nada e que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Jesus, ele subiu ao Monte das Oliveiras, antes de ir para o cenáculo com os seus discípulos, já faltava pouquíssimo tempo para ele entregar a sua vida, para deixar os últimos ensinamentos, um roteiro muito detalhado de tudo o que iria acontecer. Em Mateus capítulo 24, do versículo 1 em diante, diz o seguinte, Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso já aconteceu, foi no ano 70 depois de Cristo, para os discípulos não tinha acontecido. Vai acontecer para os discípulos no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu o templo. O templo já foi destruído e já foi reconstruído por duas vezes. destruído a primeira vez por Nabucodonosor, destruído a segunda vez pelo Império Romano. E não temos mais o templo, mas há uma promessa do templo ser reconstruído e vai ser destruído novamente. Mas o que eu quero, a nossa pergunta não é sobre o terceiro templo. A nossa pergunta é, as dores de parto já começaram? Jesus tem a resposta e ele diz aqui, no versículo, continuando, no versículo 3, Jesus estava sentado no monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu, tenha cuidado, que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A pergunta dos discípulos era, quando e quais seriam os sinais? E Jesus responde, responde de uma forma cronológica para você não ser enganado. Bom, então já aconteceu, no ano 70 d.C., até o versículo 2, já aconteceu. Agora, o versículo 3 em diante, é o início das dores de parto. Quando eu penso em dores de parto, o que uma mulher precisa quando ela tem a primeira contração? Ela precisa ter a mala dela pronta, ela precisa estar com tudo aquilo que ela vai deixar em casa, tudo pronto, a casa pronta, a mala pronta, como eu disse. Ela mesmo já fez a unha, já separou todas as coisas importantes, já deu os avisos. Ela está se preparando, porque veio a primeira contração. E pode ser que demore, pode ser que seja rápido, mas agora é a reta final. Nove meses ela esperou, nada aconteceu, ela só via a barriga crescendo, mas com certeza ela não duvidou nem o momento que ela daria a luz. O problema é que as pessoas duvidam que Jesus vai voltar. Ele deixou aqui um roteiro para você saber que ele vai voltar, mas você, agora que já começou. Então, as dores de parto já começaram? Sim. Quando essas dores de parto começaram? Sabe quando que elas começaram? O início das dores de parto começaram quando um cumprimento profético aconteceu. Qual foi? O cumprimento de que Israel voltaria para a sua própria terra. E isso aconteceu em 1948, mas fechado mesmo com Jerusalém pertencendo a Israel em 1967. Então, para mim, o relógio de Deus, a ampuleta, como eu costumo dizer para vocês, ela virou em 1948. Em 1967, ela acelerou. E eu quero dizer para você que para mim, em 2020, ela super acelerou. Quando, por ocasião, para mim, o momento em que nós tivemos a pandemia é uma marcação de tempo, de uma aceleração nas últimas contrações das dores de parto. Então, a pergunta, já aconteceu? Está acontecendo? Sim, está acontecendo e está acelerando. Quando você fala, mas tudo que está escrito em Mateus 24, engano, isso sempre aconteceu. Mas, olha, o engano que eu estou falando, não é esse engano de seita. Esse é fácil de identificar. É o engano dentro da própria casa de Deus. Quando pastores, quando líderes estão, eles gostam que as pessoas os idolatrem. Isso é enganar o povo de Deus. Isso é uma idolatria dentro da casa de Deus. E isso tem aumentado com mega igrejas, com mega ministérios. Hoje, com as redes sociais, as pessoas querem muitas visualizações e fazem tudo por elas. Hoje, parece que a igreja está andando numa ganância desenfreada. Para mim, isso é o princípio das dores. Essa ganância da igreja de Laodicea, que só vê o materialismo, apaixonada pela terra. Tão apaixonada pela terra, que muitos acham que a igreja vai fazer alguma coisa, vai mudar o mundo. Não, quem muda o mundo é Cristo. A igreja é um instrumento de Deus para levarem pessoas para Cristo. Agora, mudar a terra, melhorar a terra. O Senhor disse que os últimos dias seriam dias de grande escuridão. E dias de grandes calamidades. Porque ele disse que, depois do aviso do engano que a gente está vendo hoje dentro das igrejas, ele diz no versículo 6, um versículo que eu uso demais. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. E aqui, você fala, mas sempre teve guerra, sempre teve rumores de guerra, sempre teve enfermidades, sempre teve epidemias. Mas nunca, na magnitude que vimos, um mundo globalizado que ficou fechado, um mundo que ficou parado por causa da pandemia. Não estou falando de um país ou de outro. O mundo parou por causa da pandemia. Esse é um grande sinal. Nunca imaginaríamos que igrejas fechassem, aeroportos fechassem, escolas fechassem. Isso era inconcebível anos atrás, alguém dizer isso. Mas aconteceu isso. Deus permitiu para chamar a atenção da gente. É uma marcação de tempo. O tempo está acelerado. Algo está acontecendo. Então, eu quero te dizer, o que Deus quer de nós? Ele quer que você... Ele está te avisando. O noivo está chegando. Então, o que Ele quer? Ele quer que você vigie. Ele quer que você tenha uma vida de vigilância, prestando atenção nos cumprimentos proféticos, se dedicando à palavra de Deus. Ele quer que você aguarde, tenha a expectativa de que Cristo vai voltar. Muitos não têm essa expectativa mais. E Ele quer também que você esteja preparado. Como é que eu estou preparado? Quando eu conheço a verdade, quando eu leio a palavra, então eu vou estar preparado. A noiva de Cristo precisa, assim como a noiva, no dia da festa. Ela preparou o enxoval, ela preparou o vestido, ela sonhou com o vestido, experimentou o vestido, mas nada se compara com o dia em que ela coloca o vestido. Já estava preparado, mas agora ela coloca o vestido e o vestido está pronto. Já teve todos os seus ajustes. A mesma coisa com o reino espiritual. O Senhor está dizendo, se prepare. Veja os últimos ajustes. Porque eu estou voltando, sempre teve guerras, rumores de guerras, mas nesta velocidade, nesta intensidade, não. E com esta repetição, também não. Mal você ver uma inundação em Dubai, você vê que é deserto, e você vê uma inundação sem precedentes na China. É algo assim, descontrolado, você vê vulcões entrando em irrupção, você vê tantas tragédias acontecendo, e ameaças de novas pandemias, tudo isso porque Jesus está voltando. Ele só disse para você, não fique com medo, não se assuste, porque é necessário que isso aconteça. E para a gente terminar, ele diz no versículo 7, Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. O que ele está falando é o princípio das dores. Sabe todas essas guerras que você está vendo, no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, todas essas guerras que você está vendo ao mesmo tempo, tudo isso é só o início. O princípio das dores. Ele deu todos os sinais. Então, se você me perguntar, já começou? Sim. Quando começou? Para mim, em 1967. Quando acelerou? Em 2020. O que estamos vivendo? Os últimos dias. O que temos que fazer? Buscarmos a Deus e proclamarmos o Evangelho. E levarmos o máximo de pessoas para Cristo. Que Deus te abençoe. Se prepare, porque em breve ele está voltando. O que quer? O que tem? Obrigado. Obrigado.